A CIDADE NO BRASIL 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 É nóis, é nóis, é nóis, fora! Não! Não, porra, pegou ele! Meu Deus, meu Deus! Não, porra, pegou ele! Não, porra, pegou ele! Vai! Vamos, vamos! Olha pra bola, mota! Suárez, tá indo muito, Suárez! Tirou, tirou! Vai acabar! Vai acabar! Suárez, Suárez, tá indo muito, hein? Ei, tem que fechar esse meio aí! Ei, Zé! Vai, vai, vai! Caralho, pegou ele sozinho! Mota, Mota, sobrou futebol! Ei, ei, ei! É lá, vai, vai! Um, dois, dois, dois! E aí, Zé Anílio! Uauuuu! 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 O meio, o meio! Sobe! Certa! Pede, cacete, está andando em pé! Certa! Certa! Meu cara é porra! Ei, ei, ei! Falta, porra! Fala! Torra! Nossa, foda, alma! Calma! Alba! Alba! Vai ficar lá! Pera, 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 pera! Pega, pera, pera! Vamos, va, vai ficar lá! Vamos, vai ficar lá! Tira! 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 Bom, 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 esse, esse, esse! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! 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 Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Obrigada. Vem, 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 vem. Não! Vamos, Lula. Lula, Lula, Lula. Lula, Lula. Vai, Lula. Vai, Lula. Vai, Lula. Bora, Lula, Lula, vai. Seis minutos. Seis minutos. E aí, Lula! Aplausos 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 Boa bola, tá? Boa bola, tá? Boa bola, tá? Boa bola, minha. Boa bola, minha. Boa bola. Bautando aí, boa. Boa bola, tá desse lado. Vocês estão muito próximos desse. Alguém tem que dar tudo pra lá. Boa bola, te ver desse lado. Desse lado. Boa bola. Boa bola, sofre! Boa bola, de casa! Ei, vou funcionar esse meio aí, cara. Vamos aí. Ô, para o médico. Para o médico. O primeiro, o primeiro, a menina, a menina. Valeu. Alguém. 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 Vamos lá! 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 Pedro! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!